Tem alguém aqui? Ah, mano, tá aqui, né, mano? Aí, papo reto, Sãozinha. Eu preciso saber, mano, de onde é que veio esse anel daqui, mano? Aramel, pelo amor de Deus, que coisa feia. Você anda mexendo nas minhas coisas, Aramel. Mano, eu não tenho dinheiro, tu não tem dinheiro, Mariberto não tem dinheiro. Quem foi que te deu isso aqui, Sãozinha? Meu amor, é porque é algo secreto. É os admirador secretos, né, Sãozinha? Mas não era trisal, Sãozinha? Tá bom, Sãozinha, tá bom, você vai ver, mano. Não, não é isso que você tá pensando, não, não é isso. Eita, o que foi que deu nele, hein? Porque ele tá o dia todo dia assim. Deduziu algo errado de mim. Mas não tem problema, porque eu vou usar o meu charme pra reverter isso. Você vai ver. Eu acho bom tirar o cavalinho da chuva desse negócio, dessa aposta, viu? Cavalo, aposta? Sãozinha, eu não sei nada sobre corrida de cavalos. É mentira dela. Menino, que corrida de cavalo? A gente tá falando de Aramel. Ah, bem. Severina, por favor, eu preciso que você faça uma faxina no banheiro lá na suíte. Ah, doutor Mariberto, não vai dar, não. O Vadinho disse que ia marcar uma consulta pra mim. Dividência de limão. Mais barata. Metade do preço da vidente que eu marquei, não posso perder isso nem a pau. Vadinho não é nem livro, é limão. Ah, isso não soube não, é? O quê? Olha, hoje ele fez uma previsão de que ia chover aqui em São Paulo e ia dar enchente. E não deu não enchente? Deu. Severina, mas sempre que chove em São Paulo, dá enchente. Eu, hein? Vou cuidar do meu marido 02 antes que dê calamidade pública. Aramel! Aramel, meu amor! Severina, me diga uma coisa. Esse negócio do Vadinho fazer adivinhação, como é que aconteceu isso, hein? Ele levou um choque hoje cedo, depois desse choque ele tá prevendo é tudo. Ah, sabe o que que é? É que tem um cavalo novo aí, chama amor. Será que ele sabe se o cavalo vai dar um bom trote? Nunca vi cavalo falando de telefone, não. Esse menino faz papel, tá andando muito com aramel, hein? Eu vou ver onde ele tá, por favor, não. Não, doutor Mariberto, nada disso não dá aramel, não. O Vidente vai atender com vocês, Ladinho Quitanda. Ah, delegadinha, delegadinha. Olha, olá, 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 olá. E é o próximo? Eu, eu, eu. Vem aqui, pelo amor de Deus, lê. Olha, eu vejo aqui um pacote de farinha, um pacote de feijão, um pacote de açúcar, macarrão. É a lista do supermercado, é essa aqui. Ah, você está aflita, um pouco nervosa. Você anda meio agoniada. É, é, desde que o Bragui... É, 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 o que que tem? Nada, não, não, não. Não intrometa, senão atrapalha. Desde que ele começou com esse negócio de motorista de aplicativo, você conseguiu ver isso aí, só olha na minha mão, foi? Não, é nas tuas unhas, que ele tá toda comida, rapaz. Tanta martigada velha, cuidado com isso aqui. Você vai tirar o esmalte, hum. Eu não uso nem esmalte. É o esmalte do dente que ele tá falando. Ah. É, eu vejo também aqui, descendo por aqui, medendo pelo suvato, te vendo o suvato? Ah, sim. Olha, eu vejo aqui, nas profundezas das axilas, que você vai comer muito doce, algumas coisas coloridas, doces coloridos. Até o gosto da sua boca de unha suja vai ficar diferente. Obrigada, mestre. Eu vou procurar esses doces coloridos e seguir meu destino em paz. Vá, vá. Oh, oxe, lepa, tchau. Vadinho. Não é vadinho, não. Aqui não é vadinho, não. É vadinho quitanda. Olha, ó. Eu quero saber se você é mesmo um vidente. Você consegue fazer previsões sobre apostas? Pode apostar que sim. Claro. Então vamos lá. Eu vou fazer um teste. Você acha que vale a pena apostar no amor? Amor? Muito amor? Aposte no amor! Sim. Você tem que apostar no amor. No amor, você vai se dar bem, hein? Eu não sei não. Disseram que o amor é meio cego. No amor, você vai ganhar. Muito, muito! Obrigado. Vamos ver o que vai dar. Ai, amor, 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 amor! Ah, mano, você tá aí então, né, mano? Fiquei sabendo que você tá aí pagando dos videntes, né, mano? Vadinho quitando é só atento com hora marcada. Não, não. Eu só quero uma coisinha aqui, ó. Eu quero saber aqui o que é que ele vê nesse anel, mano. Hum, bota aqui. Isso aqui... Diamante Vagabundo, viu? Ah, mano, eu sabia que tinha traição, mano. É diamante vagabundo, mano. Mestre, mestre, mestre. Eu quero também o que você fez aqui, se eu for ficar rico. Deixa eu ver aqui, peraí. Hum, ah, você vai ter uma pá. Uma pá de dinheiro? Não, de chifre. Ah, isso eu já sabia. Ah, eu já ia me esquecendo, mano. Aqui, ó. Deixaram lá na portaria essas jujubas aí, ó. Falaram que é pra uma coisa aí dos adivinhos aí nos programas, mano. Ah, rapaz, é o teste do vidente, rapaz, com certeza. E, ó, está até tocando no meu celular. Deve ser aqui as regras que eles estão mandando. Vamos ver. Vamos ver aqui. Isso mesmo, está aqui. O vidente vai ter que adivinhar quanta jujuba tem no pote. Mas isso lá é nada para... Vadiu, que tanda! Olha, ó, o... É só contar, meu amigo. Ah, então vamos simbora. Vamos fazer uma gravação lá na sala, direto pro programa de TV. Bora. Bora, mano! Vai, sai, sai, vai de retirada. Vai na frente, não vou atrás. Boa noite! Plateia linda, maravilhosa. Você que está em casa. Quem aqui já teve uma experiência transcendental? E essas coisas mexem com a gente, né? Dá uma certa... Um friozinho na barriga, não dá não, quando a gente vai num negócio desse? Minha gente, teve um dia que uma amiga minha que conhece tudo quanto é cartomã de vidente, me chamou pra ir numa mulher. Olha como foi o meu diálogo com ela. Vou tentar imitar, viu? Presta atenção, vê como é que fica. Ela olhou pra mim assim e disse... Diga, minha filha, o que é que você deseja da preta? Não desejo nada não, minha preta. Medo da mulher, né? Aí ela olhou pra mim e disse... Sua casa tem barata? Oxe, gente, qual é a casa que não tem barata, hein? O que você tem? Tem uma simpatia infalível pra matar barata. E a filha pega os restinhos de pão, os restinhos de comida que a gente vai dentro de casa. Bota num cantinho da parede e reserve. Apague as luzes. Espere. Quando você escutar uns... É, elas chegando. Vá bem devagarzinho e cante a seguinte musiquinha. Nananené, que a coca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Quando as bichinhas dormirem, você vai lá, pega uma chinela e ó, pá, taque na cabeça delas. Ai, não fica uma. Minha gente, eu saí de lá dessa experiência transcendental. Marque pirada.